Olá, Cenas do Brasil está no ar. Os pontos de cultura mantêm viva a arte e a tradição de diversas comunidades em todo o país. Eles fazem parte do Cultura Viva, que recentemente virou uma política de Estado permanente. Há muitas outras ações e novidades. A nova legislação amplia os direitos culturais para a população. E para falar sobre isso estão aqui comigo Márcia Rollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, e Yuri Soares, professor, historiador, membro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de João Pedro Neto, da redação da TVNBR, sobre um ponto de cultura do Distrito Federal. Brincadeiras, livros, rodas de leitura, todo mundo prestando muita atenção. Rodorão mudou a cavalo e continuou o meu caminho. O povo aí é vigia, Rodorão ria, 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 ria. Eu e os meus amigos escrevamos os livros, juntando cada pedacinho do que eles falavam. Quando você viu esse livro que saiu, que você ajudou a escrever, a contar essas histórias, o que é que é? Primeiro eu fiquei orgulhoso de mim e dos meus amigos. Você contou que história? Eu fiz A Casa das Bruxas. Como é que era a história? É mais ou menos assim. Há mil anos atrás, uma fada deixou uma casa abandonada. E tinha uma sala onde tinha um tapete com um quadro na frente. Os visitantes, quando chegavam nela, quem ficasse no meio do tapete, vinha um furacão do quadro e lavava para o outro quarto ao lado. Lá, a bruxa recongela e congelava todos. E o fim da história? Como é que é o fim dessa história? O fim dessa história é porque tem um dragão mau que aparece na história e a fada também. Eles viram pedra e vão para o museu. O que você acha de inventar essas coisas, brincar com a imaginação? Eu acho legal. Primeiro porque eu aprendo mais, eu faço muitas coisas também. Esse é um ponto de cultura onde os educadores exploram a criatividade para estimular o desenvolvimento das crianças da comunidade. Nesse ponto de cultura, no Distrito Federal, cerca de 100 crianças participam de atividades lúdicas e culturais em dois turnos. Um dos focos aqui é a leitura e criação de histórias infantis. Hoje, existem pouco mais de 4 mil pontos de cultura no país. A importância de desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, sabendo que eles têm a capacidade de escrever suas próprias histórias e desenvolver a imaginação e é isso. Isso faz diferença, né? Faz diferença no sentido de que eles, na verdade, eles acabam se tornando mais autônomos, isso. Acho que, na verdade, é isso. Eles se tornam autônomos e passam os seus sentimentos e os seus pensamentos para o papel e acabam tornando isso um produto, que são as histórias e que podem ser lidas por várias outras crianças. Pontos de Cultura já existem como um programa para diversos públicos e em várias áreas. Agora, são instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva. Com a mudança, tanto entidades e grupos que já foram reconhecidos em algum momento como pontos de cultura, quanto aquelas que nunca participaram da iniciativa, terão de fazer parte de um cadastro nacional que deve entrar em funcionamento no ano que vem. Com esse cadastro, os grupos vão poder acessar recursos por meio de editais públicos. A ideia é fortalecer atividades culturais, especialmente em comunidades de baixa renda. No caso desse ponto de cultura, a iniciativa faz a diferença. A partir do advento do ponto de cultura no nosso projeto, a gente conseguiu focar um pouco mais uma das nossas vertentes de trabalho, que é a expressão, a criança como ator, como produtor de algo, como aquele que se expressa e não só aquele que consome alguma coisa. Então as crianças deixaram de apenas ler livros, que é um exercício que a gente faz sempre com eles, para poder escrever suas próprias histórias. Bom, vamos à nossa conversa muito bacana, né? Esse trabalho aí com essas crianças. Existem, secretária, muitos pontos de cultura que têm essa segmentação, especificidade, né? O trabalho com criança ou com outros segmentos? Olha, eu poderia dizer que a maioria dos pontos de cultura acabam tendo um público infantil como uma marca bem evidente, assim, de uma característica dos pontos, né? E que este talvez seja o maior impacto do programa, né? A possibilidade de ouvir essa criança dizendo a história, né? Com aquela facilidade de expressão, com aquela criatividade. Então, assim, o sentido de orgulho, de pertencimento, né? E a oportunidade de desenvolvimento dos seus sentidos, da expressão artística, né? A utilização da arte como um desenvolvimento da pessoa. Então, acho que o impacto mais concreto aí que a gente vê, não só pelas linguagens artísticas, né? Mas pelas expressões culturais tradicionais. Então, você tem a oportunidade, por exemplo, de ver crianças de 3, 4 anos brincando com o boi, brincando com o mestre, se apropriando de um patrimônio, muitas vezes que estava ali distante, né? Mas que a comunidade mantém vivo, né? E pode permitir o uso fruto daquela história, de tudo que tem dentro de uma expressão popular, né? Que tem uma história por trás. Então, ver uma criança brincando com o mestre do boi, dançando capoeira, enfim. É um impacto muito importante socialmente e culturalmente, né? Da possibilidade de ter comunidades mais ativas, né? Nesse processo, com o impacto de sentido de pertencimento, de ativar as lideranças, de possibilitar, conectar os idosos, que muitas vezes têm seus saberes que estão também ali desarticulados. Então, é um momento também de congraçamento, é um momento de união também, maior da comunidade. Acho que o ponto de cultura, ele é um grande articulador da comunidade e da comunidade com essa política pública que a gente está aí desenvolvendo. Oi, Yuri. O pontos de memória, que é o ponto de cultura que você coordena, ele é voltado especificamente para um museu? Como é que funciona? Exatamente. Essa ideia dos pontos de memória, muito nessa política de você conseguir unir a memória, a tradição com a inovação e fazer essa ligação das diversas gerações, que você tem as gerações mais antigas, né? As gerações mais novas. Então, no nosso caso em específico, a gente trabalha com o Museu Físico, né? Que é o Museu Histórico e Artístico de Plano Altina, mas tem pontos de memória por todo o Brasil que trabalham com a memória... Oral também, a tradição. Tradição oral, tradição material, patrimônio material, patrimônio imaterial. Então, dessa importância de você manter viva a tradição e a partir dessa tradição também você realizar inovações, que é o que compõe a cultura. E qual a importância, secretária, desse programa ter se tornado uma política permanente de Estado? O que muda? Eu diria que é um marco histórico. Por quê? Porque você tem o Sistema Nacional de Cultura sendo instituído e você tem a primeira política nacional instituída justamente em uma política de base comunitária, uma política que fala para o conjunto da sociedade, uma política que articula parceiros, esses núcleos culturais, os grupos tradicionais, os grupos culturais, mas beneficia o conjunto da sociedade. Então, aí é um momento de ampliação do exercício dos direitos culturais, né? E também de ampliação do conceito de cultura no sentido de pensar que a cultura envolve os fazedores, os detentores de saberes, os brincantes, os artistas de rua, né? A cultura hip-hop. Então, você incorpora isso de uma maneira mais institucional. Você reconhece, o Estado reconhece isso como um patrimônio, como um ativo, né? E se organiza para ampliar esses direitos culturais. Isso hoje de uma maneira compartilhada com o governo estadual e com o governo municipal. Ele é um programa hoje... Todos os estados têm ponto de cultura. Todos os estados têm ponto de cultura. A gente está em cerca de 1.600 municípios, né? E aí a gente tem aí, para ser política nacional, um primeiro desafio. Estar em todos os municípios. Então, pelo menos a meta seria um, minimamente um ponto de cultura por município, né? Para a gente começar a falar de uma política mais universal. Mas a meta são 15 mil até 2020, né? A meta é até 2020, né? Temos aí um desafio, estamos hoje com 4.200 pontos de cultura pactuados, com investimentos já firmados. 3.300 que já foram conveniados, né? E agora estamos num processo grande de conveniamento, de novos convênios, expandindo o programa. E, ao mesmo tempo, tendo que regulamentar a lei. Então, é um momento também de desafio, de trabalhar o presente. cuidar do passado, né? Porque teve o passivo, todo o processo de operação do programa, que é um programa que faz 10 anos, né? Uma política que faz 10 anos. Então, os problemas, as lições aprendidas. Hoje você vive o momento de mudança dos instrumentos, né? Você tem o novo marco civil com a sociedade civil, que dita novos instrumentos de descentralização de recursos, de parcerias, né? Termo de cooperação, termo de fomento. E você tem a Lei Cultura Vível, que fala que os pontos de cultura são alvo de uma articulação de uma política nacional, porque eles são parceiros, né? E, ao mesmo tempo, eles vão incorporar um cadastro nacional. E aí vão poder receber recursos, e aí baseado em critérios, né? Para continuar esse trabalho e ampliar essa possibilidade de estar atendendo as crianças, estar atendendo aos jovens, de ter... Muitos municípios não têm um teatro, não têm um cinema. Então, o ponto de cultura passa a ser, inclusive, um grande articulador cultural daquela comunidade. Então, é um momento agora de regular, e a Lei Cultura Viva fala de um termo de compromisso cultural. Então, é regular esse termo e essa chancela. Ser ponto de cultura significa o quê? Significa que eu sou uma iniciativa que já existia, e que eu tenho um trabalho comunitário, envolvo a comunidade nas minhas atividades. Eu sou um ponto de cultura que defende os direitos humanos, que promove a diversidade cultural, né? Que promove a cultura de paz, né? Sou parceiro das políticas públicas, e as políticas públicas acabam tendo uma convergência grande, porque a cultura tem uma interface com todas as áreas. Você tem um ponto de cultura que trabalha com cultura e saúde, pessoas com transtorno mental, que são artistas, que estão ali ou praticando arte ou fazendo arte-terapia, né? Você tem um grupo de ponto de cultura que trabalha com a questão LGBT, LGBT, afirmação, arte, drag queen. Não há um modelo, né? Não há, na verdade, o reconhecimento de uma diversidade, de uma potência cultural, né? Porque a gente fala-se muito que um programa não nasce da carência, né? Mas nasce da potência dessas iniciativas. E aí, ao potencializar e reconhecer, você contribui para valorar a autonomia, o empoderamento, o protagonismo desses grupos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como a gente faz isso de maneira ampla, com metodologias, com regras claras, né? E que os instrumentos que a gente usa não compliquem o trabalho, que facilitem. Então, é o momento agora de inovar nos instrumentos. E o que muda para vocês, Yuri? Então, essa nova legislação aí, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a lei cultura viva, vem com essa... a partir de um acúmulo que você não pode entender um ponto de cultura como se fosse uma construtora de uma obra pública, com a legislação engessada, com prestação de contas engessada, porque a cultura é algo difícil de se realizar, né? Então, o próprio Cultura Viva vem com essa ideia de que não é o Estado que faz cultura. O Estado, como a Márcia bem disse, ele reconhece quem já faz cultura. O grupo de capoeira, o grupo quilombola, os grupos populares que já fazem as suas tradições, as quadrilhas juninas. Então, essa diversidade que nós temos aí no Brasil de séculos e séculos e séculos, o Estado precisa reconhecer que eles já fazem cultura e apoiar. Entendendo a diferença que se tem na cultura, por exemplo, você realiza um evento, citando um exemplo na legislação, que muitas vezes a gente tinha problemas. O evento estava marcado para uma determinada data. Aquela data choveu, por exemplo, não deu para realizar naquela data e foi adiado por dois meses. Aí, a legislação antiquada dizia, não, isso é um crime, vocês fugiram do cronograma, não pode, mas choveu. Como é que você explica para uma legislação atrasada, às vezes para órgãos que não estão acostumados com isso, que você precisou mudar a data do evento por uma condição como essa, que não tinha como realizar? Ou, por exemplo, no decorrer do programa, você percebe que determinado produto que você ia utilizar para realizar, mas você resolve, em parceria com outro ponto, utilizar os produtos daquele ponto e não aquele produto que inicialmente você tinha colocado no cronograma. Aí a legislação também dizia que isso não podia. A nova legislação desburocratiza também. Exatamente. A nova legislação... Simplifica. Que aí a ideia é justamente essa, o que o ponto de cultura tem que apresentar são resultados, são os eventos, são as programações que eles se propuseram a fazer e que eles já vinham fazendo. E a partir daí, uma prestação de contos mais simplificada para esses recursos recebidos. A gente teria que focar em três impactos imediatos. O reconhecimento em si é a chancela, quer dizer, eu sou o ponto de cultura, que isso em si já empodera, já valora. Como é que é esse processo para se reconhecer? O que é que precisa? Nesse momento são editais, que são feitos, inicialmente foram feitos pelo Ministério, depois, a partir de 2008, os governos estaduais, e você tem hoje uma rede com 50 municípios. E tem que se formar uma empresa? Ela tem que ter hoje um CLPJ para concorrer a esse edital e poder, antigamente, fazer o convênio. Esse instrumento, por exemplo, convênio, é que está sendo substituído por esses novos instrumentos que estão sendo regulamentados. Então, é um momento de transição. Eu estou tratando o atual ainda com o instrumento antigo e estou regrando o futuro, que são os novos instrumentos. Então, o cadastro. O termo de compromisso cultural que vai dizer essa natureza cultural. Por que fazer um espetáculo, fazer um trabalho de uma manifestação cultural é diferente de fazer uma ponte? Então, seria um pouco isso. Quer dizer, agregar ao processo de relação a natureza da atividade cultural. E, muitas vezes, é um pouco rígido para um processo que envolve criação, que é um processo que envolve... No meio do caminho, as coisas mudam. Então, como ter um regramento que tenha a condição de trabalhar essa dinâmica da natureza cultural, que é diferente de fazer um prédio? Então, é pensar num conjunto de regramentos que, claro, traga transparência, traga controle, porque isso não quer dizer que não avaliar controle. Pelo contrário. Dos recursos que são repassados. E envolver o controle social, envolver a sociedade. Porque eu acho que o processo mais importante é que esse reconhecimento do ponto seja feito pela comunidade. Mais do que o Estado reconhecer, é importante que a comunidade reconheça o seu ponto de cultura. Então, essa chancela também parte desse reconhecimento da comunidade. Quem reconhece é o Ministério da Cultura? É. Participam de um edital, tem um processo seletivo publicado, oficinas para que eles saibam como é. E aí eles fazem um projeto, apresentam esse projeto, e aí eles conveniam e fazem três anos de atividade para frente, recebendo um recurso público e dando uma contrapartida de atividade de serviço. Ele prospecta três anos de plano de trabalho, e aí a gente vai monitorando como vai estar acontecendo, e no final ele tem que prestar conta, cada vez, cada ano que conclui, do ano que fez e as atividades que fizeram. Há uma margem de flexibilidade, de mudança, de plano de trabalho e tal, mas tudo é revestido de uma burocracia muito grande para grupos, que são muitas vezes muito... não tem uma experiência na gestão desses instrumentos. Esses instrumentos são difíceis... Filmes de pessoas das comunidades são realizados com apoio de projetos, como o Teia Cultural e o Lab Cultura Viva. Vamos ver um clipe com um pouco dessa produção. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você tenha kits Por exemplo Que os professores recebam kits Para trabalhar aquele determinado conteúdo Da história regional Da história nacional Da história de gênero Da história negra Uma grande demanda Na implementação das leis Com relação à questão De cultura afro-brasileira A questão das etnias Nas escolas Desses conteúdos Mas essa eu acho Que é uma conexão riquíssima Quer dizer Como é que esses conteúdos Participam da formação Dentro da escola E o Mais Cultura nas escolas É uma primeira parceria Que mostra um casamento Um novo casamento Da cultura com a educação Onde o Ministério da Educação Assume o componente de cultura Como uma vertente Dentro das escolas Isso é muito importante Mas também a circulação Desses conteúdos na mídia E aí a gente tem que agradecer O papel da EBC nesse sentido De ser parceiro De estar lá na teia De estar vendo Eu até brinco Falo assim A oportunidade de a gente Estar tendo aí Alguns momentos com a palavra O mestre De a gente estar podendo ter Compartilhar Todo esse patrimônio Toda essa riqueza Desse Brasil de raiz Desse Brasil profundo E desse Brasil Que muitas vezes A gente não conhece E compartilhar com a sociedade Que a gente possa inclusive Ampliar o sentido De ser brasileiro Porque essa diversidade Nos faz ter identidades Então usufruir Dessa riqueza Agora há capacitação Para essa produção audiovisual? Há capacitação Inclusive a gente tem uma parceria Com a Secretaria de Audiovisual Tem os núcleos De produção digital E aí há um processo também De envolver Não só uma secretaria Mas envolver o sistema Minc hoje Com relação a essa pauta Da diversidade Então por exemplo Acabamos de lançar Essa semana Um edital hip hop Com a Funarte Era um edital Que era da secretaria Que a gente está fazendo Com a Funarte Então a área de arte Da Funarte Se envolvendo com a questão Do hip hop De uma maneira Então é a diversidade Também no cinema A questão do cinema Para a questão indígena A questão na literatura Como é a questão Da história Da nossa ocupação territorial Da nossas culturas Como é que isso está Na literatura Os autores africanos Os autores afrodescendentes Os autores indígenas Então é discutir A matriz da diversidade No conjunto da política De cultura E esse é um grande desafio Nós falamos no primeiro bloco Que essa A política Cultura viva Ela traz Desburocratiza também Várias questões Dos pontos de cultura E simplifica a vida Também de quem está Atuando nesses pontos O que que precisa Muitos produtores reclamam Que tem dificuldade De participar De editais De fazer um projeto Ou de prestar conta O que que vai mudar Para vocês Bom Tem alguns editais Recentes aí Que tem inclusive Permitido A inscrição Via oral Que você Tem a dificuldade Muitas vezes De você Por exemplo Você cobrar De uma comunidade indígena Que tenha CNPJ Que faça uma inscrição Através De um De um cronograma Da internet Então O próprio edital De juventude Comunicação aí Que está aberto Fica aí Convite Para todo mundo Trabalhar Para se inscrever Nele Esse Brasil Todo Se inscrever Que permite Essas formas De inscrição Por CPF Como a Márcia Já disse E de inscrição Até mesmo Por via oral Para você poder Mandar por correio Por telefone Porque o que importa É qual é a cultura Que tem sido feita Se aquela comunidade Ela reconhece Aquele ponto E aí tem mecanismos De mapear Se aquele ponto É reconhecido Pela sua comunidade Mas aí tem que Alguém do Ministério Da Cultura É no local Para ver? Na verdade É feita uma inscrição Você cria uma comissão De seleção E aí esses trabalhos São avaliados Pela proposta Que apresento Ou pela descrição Do que já fizeram Geralmente o prêmio Reconhece as iniciativas E o convênio Ele dita um plano De trabalho Para o futuro Então você tem Vários instrumentos A gente discute Hoje a importância De desenvolver Uma política Que você tem Um conjunto De instrumentos E construa Uma política De fomento Desde a chancela Uma bolsa De formação A gente fala Muito do agente Comunitário De cultura Como uma Dessas vertentes A questão Da infraestrutura Que foi a primeira diretriz Da Conferência Nacional De Cultura No campo Dos direitos culturais A questão De socializar Os espaços públicos A questão Da infraestrutura Comunitária Quer dizer Você tem Várias demandas Que poderiam Ser linhas de fomento Intercâmbio Circuitos Festivais A própria interação Estética De um ponto Fazer residência No outro ponto Então você tem Várias maneiras De criar essa política De fomento E o financiamento Então aí É uma vertente Importante No caso de vocês O reconhecimento É feito pelo IBRAM O Instituto Brasileiro De Museus Por ser um ponto De memória E há capacitações Também Para as pessoas Conseguirem Fazer esses projetos É, esse é um grande desafio Porque A nossa experiência Vem muito Da universidade A gente tem Um histórico De parceria Com a Universidade Brasília E a partir Da época Por exemplo Que eu era estudante Da Universidade Brasília A gente já Escrevia os editais Para internos Da universidade De extensão De pesquisa De produção Agora Boa parte Da comunidade cultural Muitas vezes Não sabe Que existe Essa política A informação Não chega Até ela Elas não sabem Ainda como Acessar Então Um desafio E aí A gente tem Até um desafio Que é justamente Esse Assim Não se acomodar Agora Nós pontos Que já estamos Dentro A gente Está bem Reconhecido A gente tem Que pensar Que mesmo 15, 20, 30 O Brasil Tem muito mais Você Eu chutarei Que são milhões E milhões De pontos Espalhados E que muitas vezes Ainda precisam Como a Márcia disse De uma busca ativa Sei lá Olha Você sabia Que existe uma política Que está de acordo Com o que vocês já fazem Que pode melhorar A estrutura Do que vocês têm Então É preciso Que os próprios pontos A sociedade Isso aí é um papel De toda a sociedade Do governo Dos pontos Que já estão conveniados Dos professores Das universidades Da imprensa Eu faço muito uma analogia Hoje com esse processo Quando nasceu O programa Em 2004 Ele nasce muito Com a visão Do Gilberto Gil Falando do doim Do doim Nos pontos De uma sociedade orgânica Para ativar A circulação Do conhecimento Das expressões E tal Eu falo muito hoje Que a gente deveria Pensar também Em mais dois doins Um doim institucional Que é a capacidade Dos gestores Dos prefeitos Que agora é o grande desafio A municipalização Desse programa Dessa política E a sensibilização deles Para um grande pacto De cidadania e diversidade Porque você tem Vários grupos E minorias Que são tratados Ainda com Com muito preconceito Os ciganos Principalmente Que é uma comunidade Muito invisível No Brasil Hoje você Não tem nenhum dado Censitário São 800 mil Ciganos Você tem estudos Então assim Sensibilizar aqueles prefeitos Para lidar Com essa diversidade Para falar Para falar Da convenção Da diversidade Do como é Que a constituição Trata o patrimônio cultural Qual a importância Dos grupos tradicionais E tudo mais E um doim Na sociedade Que é um pouco A carta dos direitos Culturais Seria um pouco Ampliar Essa informação Sobre quais são Esses direitos O que é essa carta Dos direitos Culturais Na saúde Eu trabalhei muitos anos Na saúde A gente trabalhou muito Com os direitos Dos usuários Então na saúde Se elaborou uma carta De direitos dos usuários Como uma grande síntese Dos direitos Que já estão na lei Então uma tradução Para a sociedade Que direitos são esses Direito à memória Identidade Direito à livre expressão Direito aos modos de ser Viver e fazer Quer dizer Vamos pensar Quais são esses direitos Que são direitos Que recentemente Vêm sendo mais explicitados E mais visíveis Com isso você Pode provocar Na sociedade Também toda uma reflexão Sobre os seus próprios direitos E sobre aqueles direitos Que a sociedade Também não está respeitando A própria questão LGBT Envolve Ao mesmo tempo Que você tem Uma cultura Que parece Que compreende A questão LGBT Está na mídia Você tem um país Muito homofóbico Então assim A sociedade Também tem um conjunto De valores Então um doim Na sociedade Um doim Nos gestores E um doim Para os pontos de cultura Então acho que a gente Aí faz um arcabouço bacana No sentido de avançar No campo da cidadania cultural No campo da promoção Da diversidade E no impacto Que isso gera No momento Que a gente está discutindo Hoje O futuro Os objetivos De desenvolvimento sustentável Como é que a cultura Se coloca aí Como um ente É porque esse é um instrumento De inclusão social De participação social Exatamente Vamos já falar Um pouquinho mais adiante Sobre isso Eu só queria Em relação a isso Que a secretária está falando Qual o papel Dessa comissão nacional Dos pontos de cultura Da qual você participa Então a comissão nacional Ela é formada Por representantes Dos grupos de trabalho Estaduais Que são ou seja São os representantes De cada ponto de cultura Daquele estado E dos grupos de trabalho Temáticos Então de patrimônio material Patrimônio material Cultura e juventude Cultura popular E compondo vários A união desses GTs Tanto estaduais Tanto estaduais Quanto temáticos Compõem a comissão nacional Que faz esse acompanhamento Junto com o ministério Da própria elaboração da lei Foi construída em parceria Tanto dos governos parlamentares Os pontos de cultura Quanto da própria regulamentação A gente participa agora Do grupo de trabalho Que vai regulamentar A própria lei cultura viva Então como é que a gente transforma Essa lei no cotidiano Ali do papel Da burocracia Ali do dia a dia E também de pressão Para conseguir mais recursos Para conseguir Pautas mais específicas Ser uma política permanente Ela garante mais possibilidades Para ser uma política Uma política nacional Uma política democrática Ela tem que ter A participação social Eu digo que o cultura viva Ele inspira Avançarmos nos instrumentos Que estão sendo mudados E ele inspira O sistema nacional De participação social Que coloca a participação social Como um método de governo O programa Desde o início Ele traz os pontos de cultura Numa gestão compartilhada Isso é um ponto importante Também para falar Porque principalmente na cultura Você não pode fazer Não existe cultura sozinho Eu faço cultura aqui Sozinho Da minha cabeça A cultura é tradição É tudo que eu já aprendi É tudo que me foi passado Pela sociedade Pela comunidade Onde eu vivi E a minha relação Com os outros Então é a partir Desse meu arcabouço Ou seja Mesmo quando um indivíduo acha E aí a gente entra Muitas vezes nessa discussão Um indivíduo acha Que eu criei Uma música Eu criei um vídeo Eu criei determinada coisa Sozinho Não, você não criou sozinho Você é um produto Da sociedade Que te criou Através do legado cultural Que você tem E você também Em certa medida É um produto Com todos aqueles Que você dialogou Ao longo da sua vida Que você aprendeu a tocar Que você aprendeu a criar vídeo Que você dialogou Nas linguagens Então Tanto na produção cultural Isso é importante A produção cultural Se enriquece Na medida em que Os agentes dialogam Quanto na política pública Cada grupo Traz a sua experiência Para isso A comissão nacional Você traz a experiência Do ponto de memória Do ponto de cultura Do ponto do pessoal Que trabalha com hip hop E quais são os problemas Quais são os desafios Quais são as potencialidades Que a gente tem E qual o caminho Que a gente vai construir Em conjunto Bom Márcia Vamos explicar um pouco mais O que são As diretrizes Os objetivos E as diretrizes Dessa política Para a gente não achar também Que ela se resume Aos pontos de cultura Que são importantíssimos Mas que não é só isso Inclusive esse é um momento Que dois campos Se incorporaram Um era o programa Que operava Os pontos de cultura Os pontões Que são articuladores De redes Editais de prêmios Para pontinhos de cultura Enfim Para circuitos Chamados areteto Tuxal Enfim E aí Operar esse programa E agora virar uma política Que fala de campos De cultura da infância De cultura em meio ambiente De cultura em saúde Quer dizer Amplia o escopo Do cultura viva O outro é As políticas setoriais Políticas que Onde o componente Cultura passa a ser Um componente Vital Ou muito determinante Como a questão Do campo do LGBT Das mulheres A questão da criança A política da cultura Da infância É um campo de discussão Mais amplo Que envolve Inclusive o conjunto De outros De outras vertentes Da política de cultura Como a questão dos museus A questão da literatura Falar de literatura infantil Falar de cinema infantil Falar da questão Da erotização Dos conteúdos televisivos Que existem Tem aí um campo enorme Para tratar Agora A lei cultura viva Ela 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 Na verdade Ela propõe Essa política nacional Operada Por meio Desse reconhecimento Dos pontos Dos pontões Dessa articulação Em rede E da Estruturação Dessa participação social Nesse processo Nessa estruturação De participação social A gente amplia A possibilidade De outras participações Então a gente tem hoje Colegiados de cultura popular De cultura indígena De cultura afro Esses representantes No conselho nacional De política cultural Participam das reuniões Então há hoje Uma interface muito grande Desse papel de integrar Essa participação A política Ela dita Que a sociedade É beneficiária Mas a sociedade É muita gente Quem são Qual é o recorte prioritário Da política Então existe aí Um recorte Dos grupos Das comunidades Historicamente excluídos Desse acesso Porque a cultura Tem todo um recurso Mas quando você desenha O recurso da cultura Para onde esse recurso Mais vai hoje? Ainda vai para os grandes espetáculos Então assim É democratizar também O acesso aos meios Pelo conjunto da sociedade E priorizar então aí Os povos Comunidades tradicionais Os grupos de cultura popular Os grupos ligados A direitos Muitas vezes Com mais dificuldade Pessoas com deficiência Você vê um espetáculo Por exemplo Em todo um linguagem acessível Um teatro acessível Você sentar com um grupo De crianças Que tem dificuldades Que tem deficiência E poder usufruir Daquele espetáculo Com toda possibilidade É uma coisa diferente Então assim Tem vários segmentos Dessa política Então há um recorte De prioridade As pessoas com transtorno mental As pessoas que são Vítimas de Violência Enfim Você tem grupos Que merecem Uma prioridade Então a gente trabalha Esse recorte de prioridade Ao mesmo tempo Ela dita uma política Federativa Onde Estado União Estado e município Devem consertar papéis E recursos Para desdobrar Essa política No seu território Outra vertente importante É que ela dita Processos simplificados E aí há um regramento Que a gente está construindo Tem um grupo de trabalho Envolvimento da área jurídica Da área de controle E da sociedade Do parlamento De como a gente vai Regrar Esse instrumento Para que a gente favoreça E democratize O acesso a essa política Então é um conjunto De desafios Que estão colocados Pensar A participação social O papel da comissão nacional Das comissões estaduais Essas instâncias De fórum de participação A TEIA O fórum nacional De pontos de cultura Como é que isso tudo Se coloca Se posiciona Quanto tempo Como é que ocorre Como é que o investimento Que tem que ser feito Então assim É um regramento Para ser política nacional Conceitos mais estáveis Fluxos de informação Como chegar a 15 mil Que recursos vamos precisar Para fomentar Incrementar novos E ter uma política De fomento Para os que já estão reconhecidos Então há uma equação aí Que muitas vezes fala Ah, mas a gente tem que receber Permanentemente Sim Mas e quem não recebe Como é que a gente equilibra Porque o recurso é finito Então é uma possibilidade De ampliar Mas de uma maneira Clara e com transparência Então acho que esse é Um grande desafio Yuri, qual a sua expectativa Em relação a isso Essa questão dos recursos O que vocês receberam Por exemplo No ponto de memória E o que você acha Que deve ser Deve ser a meta É, enquanto ponto de memória A gente Nós somos os primos pobres A gente recebe 30 mil E nós estamos nos esforçando Para fazer com 30 mil O que a gente já fazia Só que com mais qualidade A gente comprou equipamento A gente está pagando cachê Para os artistas A gente está imprimindo banner Realizando uma divulgação Mais enraizada Então com 30 mil Durante um ano A gente está se virando Para conseguir Se virar nos 30 Você falou que é primo pobre Porque os outros pontos de cultura Recebem até quanto? É, você hoje tem uma variação Você tem A média é 60 mil Um ano por 3 anos Mas eu digo até Que esse valor É um valor também Que ele tem que pensar Na realidade local E aí a gente tem que discutir também Essa possibilidade De faixas Não de um valor único O ponto de cultura De memória recebe 30 mil Mas ele recebe um prêmio Ele recebe porque ele já fazia Ele utiliza o dinheiro Para o que ele quer Da maneira E presta conta com a relação O convênio não O convênio ele tem que Ditar um plano de trabalho Que tem que ter prestação de conta É muito mais Complexo Complexo Agora E a tua expectativa Em relação aos recursos De uma forma geral Com a nossa nova lei É A nossa expectativa É que aumente A gente está Numa grande briga Nacional Para aprovar A PEC 150 Que destina 2% Do orçamento Da União Para a cultura E também Que as verbas Que vão para a cultura Que sejam redistribuídas Você tem muitas vezes Orçamentos Especialmente Na lei Rouanet Volta e meia Você vê algum caso Ah, Michel Teló Vai poder Catar 4 milhões Michel Teló Que já Vende ingressos Que já ganha Muito dinheiro Enquanto é isso Aí tem um ponto de memória Lá recebendo 30 mil reais Então a gente Quer mais recursos Para a cultura Como um todo No orçamento federal Nos orçamentos estaduais E municipais Para a gente chegar Nessa política De 15 Ou até estourar 20, 30 mil pontos De cultura E também Para essas políticas Mais setoriais Então ponto de memória Questão de juventude Hip hop Para a gente poder ampliar As verbas Nessas políticas Mais específicas Como tudo que envolve dinheiro A gente sabe Que é disputa Mas a gente está Bem organizado A gente está Bem articulado Para pressionar Para que essa política Ganha Ganha em corpo Cultura não é um gasto Cultura é um investimento Você percebe Na vida das pessoas A melhora da autoestima A melhora da situação Da comunidade A qualidade de vida Da comunidade melhora A sociedade A sociedade Como um todo Ganha Então é um investimento Em ponto de cultura É um investimento Com alto retorno Social Perfeito Secretária E como é que vai ser Quais são os passos Agora para a implementação Dessa política A questão orçamentária É muito importante Ser colocada A gente até tem um pleito No orçamento 2015 De uma recomposição Com input Pelo menos de 50% A mais de recursos Para a gente ir Gradativamente crescendo Mas também ampliar A possibilidade de fomento Também é muito importante Então assim Eu acho que Na gestão da ministra Marta A gente teve alguns avanços Muito importantes Com relação Por exemplo Ao vale cultura E a gente tem discutido A forma de implementar Que o vale cultura Que é um vale Que o trabalhador Até 5 salários mínimos Recebe 50 reais Ele pode usufruir De bens e serviços culturais Então o ponto de cultura Pode fornecer Bens e serviços culturais E usufruir Dessa cadeia Do vale cultura Então O ponto de cultura Ele pode usufruir Da lei de incentivo Há dificuldades Tem até a discussão De um novo marco legal Que é o ProCultura Que discute De uma maneira Mais equitativa Dos recursos da lei de incentivo Quando você pega A lei de incentivo Você de fato Tem uma concentração Nos grandes Teatros Nos grandes espetáculos Na música Nos grandes artistas Quer dizer Isso é um momento De democratizar O conjunto Desses recursos É isso que está na pauta Quando a gente discute A ampliação dos direitos A gente está discutindo Tirar de algum lugar Que está concentrado Para haver uma desconcentração Então a discussão Por exemplo Dos critérios E eu acho que aí Nesse sentido Existem os editais Que a ministra Editais de negros Editais de mulheres Quer dizer Como fazer recortes Para esses grupos Excluídos historicamente Mas ao mesmo tempo Como fazer Girar essa máquina Com a participação De todos Então vale cultura Revisão da lei De incentivo cultural Ou mesmo o fomento A infraestrutura De formação Como são os céus Centros grandes Com espaço De livro De laboratório digital De espetáculo De exposição Então você amplia também A possibilidade De vivência De fruição Dessa arte Junto às periferias Junto às comunidades Mas ainda tem desafios Em nós Porque tem O interior do Brasil Existe um grupo De trabalho Para fazer essa implementação A implementação sim Existe um grupo de trabalho A gente na verdade Já aprendeu Muito compassivo Com os problemas Então a partir desses problemas Identificar os mecanismos De simplificação Por exemplo O foco muito Nos resultados Porque há uma cultura Burocrática De focar muito No processo Nos papéis Eu digo muitas vezes Quando você seleciona Por exemplo Um projeto Ele pode estar muito bem escrito O que está por trás Não é nem tão bom Você pode ter um projeto Muito deficiente Mas o que tem por trás É muito precioso Então assim É ampliar a capacidade Desse olhar De visitar De ir no local E que a comprovação Do que é feito Também envolva A comunidade O registro audiovisual A fotografia A agenda pública Se está na internet Se tem o equipamento digital O ponto de cultura Podia estar ali online Mostrando a atividade Então é como A gente abre Esse olhar Da transparência Para isso favorecer A atividade do ponto de cultura E ao mesmo tempo Simplifica O que foi O procedimento De fomento Que envolver Um termo Um instrumento Que há Uma prestação de contas E tudo mais Hoje você já tem Algumas experiências Em municípios E estados também Que já falam Nesse campo Da simplificação Então é somar também As experiências municipais E estaduais Essa política é federativa E Yuri O que você acha Que devem ser as prioridades Nessa implementação Da política Você falou da questão Da pressão Para os recursos E o que mais Eu colocaria Essas duas questões O aumento Do recurso Em todas As esferas E como eu já disse Essa integração Maior de cultura E educação Você tem leis Como a Marta disse Que colocam a questão Da história indígena Da história afro Da história afro-brasileira Da história de gênero Então Da história De toda essa história Que muitas vezes É colocada de lado Então Como é que você trabalha Essa cultura Dentro da sala de aula Com os alunos Ainda estamos muito No início Engatinhando Engatinhando E os pontos de cultura Podem ajudar muito nisso Agora Secretária E os planos setoriais Eles estão sendo construídos Aí para a cultura afro-brasileira Você tem hoje O Conselho Nacional De política cultural E tem as conferências A conferência Dita um conjunto De prioridades No campo da cultura As conferências Nascem Conferências municipais Estaduais Até a nacional E a gente Como programa Articulando Essa rede A gente fez Doze conferências livres E estivemos participando Ativamente Ampliamos a participação Desses segmentos Na conferência nacional Que ditou recomendações Então esse conjunto De recomendações São importantes Para que a gente Dite aí As prioridades da cultura Que são dadas Pelo conjunto da sociedade No campo dos direitos culturais A primeira foi a infraestrutura A segunda foi a lei cultura viva Que foi implementada A terceira é a proteção Dos saberes Dos mestres E do conhecimento tradicional Isso é um campo ainda A que a gente tem que crescer A quarta foi a questão Da acessibilidade Então o programa já adotou Por exemplo 1% da rubrica De acessibilidade Do valor E o quinto É livre leitura Então essas são as prioridades Para avançar com a legislação Agora é operar Com as normativas Publicar portarias Que dizem Como é que vai funcionar O cadastro O que é o termo De compromisso cultural E fazer isso operar De uma maneira simplificada Acho que a gente tem um desafio Que são os pequenos municípios Que são os pequenos municípios Bom Primeiramente agradecer A presença que vocês abriram Para a gente poder falar Sobre o programa Cultura Viva Dizer assim Que a gente está muito feliz Com esses avanços Assim que o programa representa Na política cultural E que a gente quer olhar para frente Que a gente quer Que todo esse Brasil enorme Diverso Plural Tome conhecimento de si mesmo Dialogue Na ideia da diversidade Na ideia do respeito Das tradições Da memória Das inovações Das invenções E que a gente possa A partir daí Ter um Brasil Que se conheça melhor E que a partir daí Ele consiga se projetar Para o futuro Muito obrigada Iuri Pela sua participação Secretária Bem Eu queria convidar a todos A primeira agradecer também As cenas do Brasil Acho que é um programa Que tem tudo a ver conosco Com Cultura Viva É dizer que os editais Estão aí O edital do hip hop O edital de cultura cigana O edital de comunicação Diversidade Que a gente espere Que essa participação social Cada vez seja mais Fortalecida nos programas Que a Comissão Nacional De Cultura De pontos de cultura Junto com as comissões estaduais Fortaleça essa pauta Na construção dos planos Estaduais e municipais De cultura Para que a gente possa ter Essa meta internalizada Nos outros entes governamentais E dizer que o caminho É um caminho importante Um caminho onde a cultura Deve se reposicionar No conjunto da sociedade A cultura sempre foi colocada Um pouco de maneira Pouco estratégica E eu acho que a cultura Hoje é um componente estratégico O mundo todo discute Cultura hoje Diversidade cultural Os países Ibero-americanos A gente é parceiro agora No Iber Cultura Viva O interesse por políticas De base comunitária Eu acho que o Brasil Dá um exemplo Porque bem fortalecendo A sua democracia E o Cultura Viva É um resultado desse processo Muito obrigada E para maiores informações O site do Ministério da Cultura Isso www.cultura.gov.br Muito obrigada Obrigada a você A apresentação de vocês Cenas do Brasil Fica por aqui Hoje falamos sobre O Cultura Viva E os pontos de cultura Agradecemos a presença De nossos convidados Márcia Rollemberg Secretária de Cidadania E Diversidade Cultural Do Ministério da Cultura E Yuri Soares Professor, historiador Membro da Comissão Nacional Dos Pontos de Cultura Agradecemos também A sua audiência Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube www.youtube.com Barra TVNBR E pode também mandar Sua sugestão Para o nosso programa Pelo endereço eletrônico cenasdobrasil Arroba EBC.com.br Pelo facebook.com Barra TVNBR Ou pelo twitter.com Barra TVNBR Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau